O fogo se concentrou principalmente no quarto, mas também atingiu a sala da casa, que fica em água fria, na zona norte do Recife. Os móveis foram queimados e um ventilador estava destruído. Os vizinhos perceberam as chamas de madrugada e os bombeiros foram chamados. Quatro viaturas foram enviadas. O corpo de Diogo Belarmino da Silva de Freitas, de 32 anos, foi encontrado carbonizado. O primo da vítima disse que Diogo estava na casa com um namorado, que ele tinha começado a se relacionar há pouco tempo. É um rapaz de 19 anos que não foi encontrado durante o incêndio, mas já foi identificado pela polícia. O tio disse ainda que tinha saído e quando chegou, o fogo já tomava conta do imóvel. Quando eu desci para casa, eu entrei no meio do fogo. A coisa já estava rolando. Aí eu peguei, me assustei e olhei para um lado assim, o fogo, a fumaça cobrindo aquele quinturão e eu disse, misericórdia, mãe de Deus, que de onde vem isso? Aí isso é que eu comecei a ver estralos, né? Aí eu peguei e corri para a rua, para fora. Quando eu vi, eu vejo claridão lá no outro lado. Aí eu comecei pensando que ele estaria dormindo e o namorado dele dormindo. Aí eu comecei a despertar, a acordar, a gritar, bem o furor mesmo. Eu vejo, 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 porque eu não sabia o nome do rapaz, eu não conheço o rapaz, não sei o nome dele. Ele estava aí, eu devido ser namorado dele, eu tenho minha confiança devido a esse meu primo. Aí ficou para lá. Aí eu comecei a chamar e nada de resposta, nada de resposta. Eu só sei que, no meio do negócio, no final, eu vi só uma silhueta, mas eu não sei se identificar de quem, não sei com certeza de quem. E eu, imagino eu, que existia. Só que só vi um, e o rapaz, o namorado dele, se juntou até agora, não sei se, desapareceu. A Força Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foi acionada. A princípio, a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer, mas a perícia encontrou um fio em volta do pescoço da vítima, o que indica um homicídio. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer o que aconteceu.